Música Um jovem, músico e arranjador do nosso servidor. Hoje eu agradecer a presença do secretário de Esporte Brasen, Micael Moreira, da Prefeitura de São Gonçalo do Marante, que está aqui presente. Do nosso professor de competição, João Simplice, que também está presente. E o Andrew Gerson e Ariel, que estão fazendo a prefeitura para ver. Muito obrigado pela presença de vocês. Disparar! Música 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 Música